Oi, oi, doçuras! Aqui é a Cid. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por ter retornado. Mas se é a sua primeira vez, já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, te inscreve e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você recebe um aviso lá no seu e-mail avisando, ó, se postou vídeo novo lá. E hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Sobremesando, onde eu te ensino a fazer receitas rápidas, fáceis e econômicas pra você agradar aí a sua família, os seus amigos, final de semana. E verão tá chegando e é a hora de a gente começar a fazer sobremesas mais leves, mais light. E é isso que eu vou te ensinar hoje, a fazer uma sobremesa três cores, diet e ainda zero lactose. Eu vou te ensinar a fazer essa delicinha aqui, ó. Olha o brilho. Não, e o cheiro, gente? Maravilha, né? Gelatina três cores. Então, eu vou te ensinar a fazer isso hoje, mas você tem que deixar um like pra mim, pra me deixar mais animada, pra trazer mais doces aqui pra vocês ainda. Então, bora pra cozinha fazer essa gelatina três cores. Bora! Bom, vamos começar então a nossa sobremesa diet zero lactose. Lembrando que aqui eu estou usando a gelatina diet e o meu creme de leite é zero lactose, mas não precisa ser, tá? Pode ser um creme de leite diet, o que você quiser e achar que é mais saudável pra você e pra sua família. Então, nós vamos precisar aqui de duas caixinhas ou dois pacotes de gelatina de três cores, tá? Aqui também fica a sua escolha. Eu separei aqui de morango, abacaxi e uva, tá? Cada caixinha, cada envelopinho aqui tem 200 gramas de gelatina. Então, aqui tem dois pacotinhos de morango, dois pacotinhos de abacaxi e dois pacotinhos de uva. E aqui eu tenho, então, duas caixinhas de creme de leite. Também vamos precisar de 300 gramas ou 300 ml de água fervente pra cada potinho de gelatina. Essa água tem que estar bem fervendo, tá? Vamos ao preparo e eu vou começar com a de morango. Lembrando também que a primeira que você vai fazer é a que vai ficar em cima da sobremesa, tá? Essa é a primeira, essa vai ficar no meio e essa aqui vai ficar bem embaixo. Vai ser a base da sobremesa. Então, a gente começa com a primeira, que é a de morango. Enquanto a minha água tá lá no micro-ondas esquentando, eu já vou pegar aqui a minha forma. Você pode usar um refratário, um prato, enfim. Eu escolhi essa, que tem um furinho no meio, é tipo forma pra bolo de vovó ou pra pudim. E aí a gente vai untar. Eu vou usar aqui um desmoldante e a gente vai untar levemente. Pode ser aqui, pode ser manteiga, pode ser óleo, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Bem untada. Agora a gente vai trazer a nossa água fervente. Pronto, a minha água está bem fervendo. Ela está quase 100 graus. Então, agora a gente vai colocar aqui na gelatina vermelha de morango. E vai misturar muito bem. Quando você tiver certeza de que ela está totalmente dissolvida, ou seja, você passa a colher no fundo e ela não vem uma crostinha, ela está toda ela diluída, aí a gente vai passar então pra nossa forma. E levamos pra gelar. Aqui vai depender da potência do seu freezer ou da sua geladeira, tá? O importante é que a gente quer aqui que ela fique bem firme, que a gente possa tocar e ela esteja bem durinha pra aguentar depois as outras camadas, tá? Então aqui eu já conheço a minha geladeira, já fiz essa sobremesa outra vez, eu sei que ela vai levar uma hora e meia pra ficar durinha, tá? Não coloca no freezer, tá? Coloca na geladeira e espera ela ficar durinha. Então ela pode levar de uma hora e meia a três horas pra ficar no ponto que a gente precisa. Olha como a nossa gelatina já está bem dura, bem firme. Agora vem a segunda etapa. A gente vai pegar então a gelatina, no caso eu escolhi a de abacaxi, tá? Pra ter contraste de cor. E a gente leva então para o liquidificador. Aqui eu vou colocar água fervente, tá? Aqui vai meia xícara ou 150 ml de água fervente. E eu vou levar pra bater por um minuto. Depois a gente vai acrescentar o creme de leite. Primeiro a gente bate por um minuto. Prontinho, já bati por um minuto. Agora eu vou adicionar o meu creme de leite. Aqui um detalhe muito importante. Esse creme de leite ele não pode estar gelado, tá? Ele tem que estar em temperatura ambiente. E aí agora a gente mistura aqui tudo junto e leva pra bater mais 4 minutos. Prontinho. Depois de batido ele fica esse creme. E agora a gente vai jogar por cima da nossa gelatina. E agora a gente leva novamente pra geladeira por mais ou menos 1 hora e meia, 3, tá? Ele tem que estar novamente bem firme, assim como o de baixo. Prontinho. Nessa parte também, ó, já está bem durinha, bem firme. E agora a gente vai fazer a terceira cor. Bom, como eu falei lá no início, então, eu selecionei aqui uma cor roxa, né? Que seria a gelatina de uva. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Eu sei que tem gelatina azul, tem verde. Depende de alguns mercados, tem as gelatinas de outras cores, tá? Então aqui eu optei por o vermelho do morango, o abacaxi amarelo. E agora eu vou usar a roxinha. Então aqui eu vou colocar também a água, a mesma porção que eu coloquei na de morango. E vou diluir bem. Essa água está a 100 graus, ela tem que estar bem quente. E agora a gente vai diluir bem até não ter nenhuma crostinha lá embaixo. Pronto, tá bem diluída a nossa gelatina. E agora a gente vai, então, colocar aqui na nossa forma também. E novamente levamos pra gelar. Prontinho, a nossa gelatina já está bem firme, ó. Bem firme. Agora a gente vai pegar uma faquinha, o mais lisinha possível, bem fininha. E vamos passar aqui ao redor pra fazer a soltura dessa gelatina. Quando vai entrando o ar, ela vai soltando de baixo também. E aqui no meio também. Dá uma chacoalhadinha. Aí você vai pegar o prato onde você vai servir essa sobremesa. E vai colocar aqui em cima. E vamos virar como se fosse um pudim. Pega aqui embaixo. Assim, bem firme. E vira. De uma vez só. Aqui o segredo é não tirar a forma logo. É deixar ela aqui um pouquinho pra gelatina ir desgrudando sozinha. Depois, então, de alguns minutos, ele já soltou. Olha que linda a nossa gelatina. Três cores. Olha o brilho, gente. E o perfume. Ficou muito linda. E hora de fazer a parte mais difícil desse vídeo. Hora de provar. Olha que maravilha, gente. Olha que lindeza. Vamos provar? Uma sobremesa leve, com contraste de sabor, contraste de textura. Façam. Gente, só façam. Vocês vão amar. Mas não esquece. Deixa um like aqui pra mim se você acha que eu mereço por ter te ensinado essa sobremesa maravilhosa. E te inscreve no canal. E nos vemos aqui na próxima segunda-feira com mais um quadro Sobremesando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.